Tá na tela o maior sucesso, Dani Modas! Gente, quanta coisa linda! Essa V&M tá maravilhosa, hein Dani? Você me para com isso, olha que demais! E a nova coleção das bolsas da Lança? Eu amei essa mochila! Olha que chiquérrima! Não, e agora chegou a hora das bolsas! Ai, os cuturnos e os preços estão arrasadores, viu? Eu amo! Amei seu look por falar nisso, hein? Eu também amei, já quero ele pra mim, é um vestido da Lança, gente, todo drapeado, o preço dele tá incrível! Esse colo, a mostra, deixa tão elegante, né? Não, tá maravilhoso! Assimétrico, e olha o escarpão, chegou reposição, que é sucesso de vendas, R$99,90 tem nude também! Gente, ele é maravilhoso! Agora, se preparem pra falar maravilhoso! Eu já vi algumas coisas, tô babando! Ah, meu Deus, olha só, gente! A Isa, que charme, um macaquinho que parece um vestido, não é, Rê? Ele é farm! A mini bag da Matela C do Mon, só um R$79,90 tem cores, e o cuturno de taxas também cores disponíveis, R$143,90 demais! Muito bom! A Rafa vem todo street style, a jaqueta couro, apenas R$79,90, coro eco, o jeans e a Lança veste muito, e olha esse outro cuturno de R$143,90, que belíssimo! A Isa vem agora, look mais Deus, a blusa manga longa, a jaqueta couro eco, vermelha, só R$79,90, o jeans e a Lança veste muito, e olha se você quer pensar alto grosso, só R$98,90, tem cores, tá, Rê? Quanta delicadeza nesse dress, Rê, é Lança nesse print riquíssimo, a manguinha, os botões encapados, um charme, né? A bolsa é do Mon e a bota linda, só R$143,90. Muito bom! Surreal de linda esse look, olha o dress, todos com detalhe em couro, como veste, né, Rê? Nossa, lindíssima! A bolsinha é coach, a bota desejo nesse salto ótimo, é do Mon, maravilhosa! E o preço também tá maravilhoso, tá, Rê? Vou deixar no suspense. A Rafa volta toda de Total Farm, linda e confi, né, amando essa t-shirt, a mini bag é coach, tem cores também dela, e o lipom do Mon, só R$125,90, também tem no nude, olha que legal! Tá arrasando meus dos preços! Ah, eu já quero esse look, não tá arrasadora? Não é! O cropped é Lança, só R$132, o short é alfaiataria na cor blush, impecável, gente, tem elastano, R$125,90. Agora, olha esse look da Rafa, tá fantástico, a blusa é da Lança, toda digitalizada com a marca, a bolsa baú coach, olha essa fre, é sucesso de venda, vem toda a coleção, e o chanel branco é do Mon, e o Alain, tá um arraso? É, aqui os meninos têm vez também! Moletão coach, o jeans acostamento e o tênis adidas, arrasou, né? Muita coisa linda! O outono e inverno, gente, tá arrasadora aqui na Dani Modas, tem aquela facilidade no pagamento. Pagamento, entra 10 vezes no SS Semano. Ai, que maravilha! Mês de aniversário, tem promoção, tem novidade com preços promocionais. Ai, vocês vão amar, tem que vir. Faz assim, ó, vem pessoalmente que você vai gostar muito. Qual que é o endereço aqui, Dani? Pode ir ao Venece, tem 560 aqui no São Vitor, ao lado do supermercado São Vicente, é os sábados até às 17 horas. Então aproveita, porque tem estacionamento aqui, a porta também, então você vem e fica tranquila, faz suas compras, tem masculino, tem feminino, tem sapatos maravilhosos. E ó, posso falar? Realmente, vocês tão arrasando nos preços das botas, viu? Falei, falei. Hum, essa é a hora, meu Deus.